Ei, Caillou! Veja o que chegou! Um pacote! O que é isso? É pra mim? É pra todos nós, Caillou! Vem até a cozinha pra eu te mostrar! Ok! Mamãe, veja! Um homem trouxe um pacote! Que legal! O que será que é? Me ajuda a abri-lo? Eu consigo! O que é? Essa é uma máquina de fazer massa! Massa? Como espaguete? Sim! Podemos fazer todas as formas de massa! Já sei! Por que não fingimos ter nosso próprio restaurante italiano? Eba! Podemos convidar a vovó e vovô? Boa ideia, Caillou! Podemos fazer uma noite de massas e pizzas! Vovô ama pizza! Primeiro a massa! Primeiro a massa! Precisamos de ovos e farinha e uma pitada de sal! Pronto! Agora, Caillou, coloque a farinha nesta tigela devagar! Caillou, coloque a farinha nesta tigela! Isso disse devagar! Ok! Agora os ovos! Ata ele no lado da tigela assim e divida a casca! Muito bom, Caillou! Eu faço! Eu! Rose! Você estragou! Tudo bem, Caillou! Talvez Rose ajude mais com a massa de pizza! Agora, Caillou, mexa os ovos com a farinha! Fica meio bagunçado, mas tudo bem! Agora temos que sovar a massa! Significa mexer, apertar e esticar até que a massa fique macia! É muito difícil! Meus braços doem! Por que não descansamos? Descansamos! Podemos fazer um menu, se quiser? Olha, mamãe! Rose desenhou um espaguete! Muito bem, Rose! Vamos mostrar ao papai! Papai! Olha o menu que fizemos! Uau! Está muito legal! Os desenhos dão vontade de comer! Ok, Caillou! Eu seguro a massa e você gira a manivela! Uau! Olha! Estou fazendo espaguete! Parece delicioso! Agora, para as pizzas! Aqui, Caillou! Primeiro, espalhe o molho de tomate! Agora, um bom punhado de queijo! Olha! Está nevando queijo! Agora, a melhor parte! Faça um rosto! Olha, vovô! Fizemos um menu! Parece ótimo! Acho que vamos comer pizza e espaguete! Ambos parecem deliciosos! Boa ideia! Vejam, pessoal! Minha pizza tem cabelo ondulado! E barba também! Caillou havia aproveitado as longas férias de verão da escola. Ele havia se divertido muito indo a parques aquáticos, acampando no jardim com papai e Gilbert, e brincando no parque com Rose e seus amigos. Mas agora, era hora de voltar para a escola. Bom dia, Caillou! Hora de levantar! Você não quer se atrasar para o primeiro dia de aula? Tenho que voltar para a escola, mamãe! Sim, Caillou! Você teve um ótimo verão, mas agora é hora de voltar e rever todos seus amigos. E mais, achei que fosse querer mostrar sua lancheira nova. Ah, sim! Esqueci! E olhe, Caillou! Aqui no final da cama, seus sapatos novos. E sua mochila nova. Precisa de ajuda para se vestir? Tudo bem, eu posso me vestir sozinho. Ok, vou fazer sua lancheira com um almoço surpresa especial. Surpresa? Isso mesmo! Algo especial para seu primeiro dia de aula. Ei, Caillou! Você está ótimo! Está pronto para a volta às aulas? Quase! Não consigo amarrar meus cadarços. Sente aqui! Eu te ensino! Polly, você pega um cadarço e passa embaixo do outro para fazer um X. Depois, fazemos duas orelhas de coelho e cruzamos uma com a outra. O coelho então corre em volta da árvore e para o buraco e está pronto. Uau! Por que você não tenta? Primeiro, um X. Depois, o coelho vai para o buraco e em volta da árvore. Quase, Caillou! Pratique bastante e logo consegue! Caillou! Olhe você todo vestido sozinho e pronto para a escola. Tatai me ajudou com os cadarços. Minha lancheira está pronta? Aqui está! Você não pode espiar antes do almoço, senão não será uma surpresa. Prometo! Devemos ir, Caillou! Já escovou os dentes? Não, vou escovar agora. Nossa, você está grande! Caillou tomou cuidado ao escovar os dentes para ficarem bonitos e brilhantes. Bem, Caillou, tenha um bom dia na escola e aproveita sua surpresa. Te amo, mãe! Ei, lá está Clementine! E Léo! E olha, Emma! Ei, Emma! Lachos de dinossauro! Combinam com sua lancheira, Caillou! Uau! É uma banana com o meu nome aqui? Como será que cresceu assim? Uau! Nunca vi uma assim! É minha surpresa especial! Você pode correr, mas não se esconder! Era dia de mostra e conte na escola. Caillou estava animado, mas nervoso em falar na frente da sala. Ok, Caillou. Quando estiver pronto. O que tem para nos mostrar hoje? Essa corda era do meu avô. Ele me deu no meu aniversário. Ele ama pescar. Nos finais de semana, ele me leva com ele e pegamos várias coisas. Cuidado, Caillou. Senão vai cair. Se quer pegar um peixe, precisa de três coisas. Uma vara, isca e um nó apertado. E paciência. O que é isso? É esperar mesmo quando você não quer. Agora, o que você quer é um nó apertado para que a isca não caia ou seja arrancada pelo peixe quando está tentando pegá-la. Agora só precisamos esperar. Quando Caillou lembrou-se dos finais de semana divertidos, não sentiu mais medo. Ele me ensinou a pescar, colocar a minhoca na linha, até como guiar o barco. E melhor de tudo, ensinou como fazer este nó super legal. Olha, passa a ponta por cima, assim. Aí, por baixo e em volta da ponta, assim. É chamado o oito. Marinheiros usam ele para várias coisas. Excelente, Caillou. Acho que todos aprendemos algo. Você foi demais. Obrigado. No intervalo, eu te mostro como... Caillou, ouça. Quero ir lá fora mostrar o oito para o Léo. Bem, precisa ter paciência. Você pode aprender algo novo. Meu pai me levou para velejar esse verão. Ele comprou esse barco de brinquedo. Para que eu sempre lembre. Se quer ir devagar, precisa puxar a vela para fora, assim. E quando quer ir bem, bem rápido, você precisa que o vento bata na vela bem aqui. Um dia, irei velejar em volta ao mundo todo. Excelente apresentação, classe. Viu, Caillou? Tem sempre algo novo para aprendermos. E qualquer um pode ser um ótimo professor. Agora, recreio. Todas as crianças estavam brincando ao sol. Senhora Marte olhava sorrindo. Ela viu Caillou e Jessie na sombra em um canto ao lado do playground. Uma tempestade, Jessie! Vamos sair daqui! Temos que ir rápido! Empurre a vela, Caillou! Senhora Marte não tinha dúvidas de que estavam brincando, já que Caillou e Jessie estavam velejando o barquinho pelo ar. Um barco! Eu mesmo fiz. Você gostou? Ah, sim! Ele navega mesmo? Logo eles estavam com o barco na água. Caillou estava muito animado quando o vovô o deixou guiar. Eu estou guiando! Isso mesmo, Capitão Caillou. Só tome cuidado. Se você o virar muito rápido, ele irá tombar. Podemos correr contra os outros barcos, vovô? Vamos para a linha de partida. Oi, Caillou! Emma era uma amiguinha da escola de Caillou. Oi, Emma! Você também irá competir? Sim, meu barco é o vermelho! E aquele menino ali tem um barco azul! Aposto que venceremos, vovô! Talvez ganhemos, mas lembre-se que o mais importante é se divertir. A linha de chegada é do outro lado do lago. Em suas marcas, preparem-se. Vão! Meu barco é mais rápido que o seu! Não, não é! Vamos lá! Caillou queria muito vencer. Então ele fez seu barco ir um pouco mais rápido. Cuidado, Caillou! Não tão rápido! Estamos ganhando! Mais rápido! Mais rápido! Ah, não! O barco de Caillou bateu no de Emma e os dois barcos viraram. Ah! Ah, que pena, Caillou! Mais sorte na próxima! Caillou se sentiu mal porque ele havia perdido e feito com que Emma perdesse também. Desculpe, Emma. Ah, tá tudo bem. Eu venho aqui todo fim de semana com meu papai e meu barco sempre vira. Ele vira toda semana? Sim, é difícil fazê-lo ficar reto, mas é muito divertido. Sim, é divertido! Vamos lá parabenizar o vencedor. Parabéns por vencer a corrida. Você velejou muito bem. Obrigado. Você foi bem também. Obrigado. Até a próxima! Está desapontado por não vencer a corrida? Estava um pouco, mas eu gostei de ser Capitão Caillou, mesmo não tendo vencido. Estava um pouco, até a próxima! Tchau, tchau.